Olá, está começando Diálogos Parlamentares, é um programa da TV Assembleia que conversa com os deputados e mostra pra você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. O convidado de hoje é o integrante da bancada do MDB, deputado Edilson Brum, que é o líder da bancada, inclusive. Deputado, muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui. Honra a minha em estar aqui no Diálogos, conversar contigo, mas também com toda a comunidade gaúcha, através das mídias sociais da Assembleia Legislativa e também pela rede de internet. E pra nós é motivo de muita, muita alegria mesmo. E o nosso papel é aqui de mostrar o trabalho dos senhores aqui no Parlamento, do senhor, inclusive, eu já verifico que o senhor não para, né? Muitas atividades além da liderança da bancada, que o senhor tem uma responsabilidade enorme, também as comissões parlamentares que estão se destacando bastante nessa gestão. É, e nós temos desenvolvido um trabalho na realidade quase que extenuante diante da minha, vamos dizer, estreia como deputado. Toda a experiência acumulada ao longo do tempo sempre foi no Poder Executivo. Foi de vice-prefeito, fui vereador, mas fui vice-prefeito, fui prefeito três vezes, fui presidente de duas estatais na área de energia aqui do Estado, a Companhia Revolvente de Mineração e a Companhia de Gás, a Sul Gás. Então, eu sempre fui diretamente responsável, enquanto gestor, né, de serviços de entrega direta à comunidade. Aqui, um tanto quanto diferente, né, nós temos que fazer as leis, fiscalizá-las, aprimorá-las, e além disso, fazer o trabalho junto às comissões, que são de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado e também para a democracia. Eu estava, antes, visitando aqui toda a ilha de equipamentos, toda a atividade, que muitas vezes a gente está no celular ou está lá em casa assistindo à TV Assembleia, a gente não tem a mínima noção de quantas pessoas, de quantos seres humanos, de quantas pessoas que tiveram estudar para que a gente tivesse a oportunidade de estar assistindo, acompanhando, fiscalizando o trabalho dos parlamentares. Os cumprimentos a todos vocês. É, nós, eu estou aqui com o senhor, mas parece que somos apenas nós dois, a gente tem uma equipe. E é muito eficiente, deputado, trabalhando, eu tenho o maior orgulho de ter esses colegas aqui conosco. Olha, eu já estive em alguns lugares, na TV Unisc, lá na nossa região, em Santa Cruz do Sul, também na própria RBS, e a gente viu quantos equipamentos também são modernos a serviço da comunicação social que a Assembleia Legislativa realiza através de vocês com maestria. O projeto de número 83 protocolado neste ano torna o programa Juro Zero programa permanente de Estado. Ele trata de subsídio a operações de crédito de mês, entre outros, né, deputado? Explique um pouquinho mais até para que nossos telespectadores, ouvintes e internautas possam conhecer. Olha, o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criou o programa Juro Zero para fazer o microcrédito ser fomentado em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. O microcrédito é um crédito para pequenos empreendedores de qualquer atividade econômica que precisam de recursos financeiros para fazer alguma implementação de algum equipamento, de algum projeto para que esse dinheiro circule de forma positiva na comunidade. E posso aqui citar alguns exemplos. Por exemplo, o borracheiro que gostaria de comprar um macaco hidráulico para elevar o seu carro, ele teve o financiamento aprovado, com o dinheiro do financiamento ele comprou o macaco e ele já gerou mais dois novos empregos e implementou o que era para ser uma borracharia com, por exemplo, com as surdinas dos carros que ele começou a trocar, do pneu, da câmara que ele começou a comercializar. Então, isso gerou emprego e renda. Diante do sucesso do programa criado no governo, no primeiro mandato do governo Leite, o ex-deputado Edson Brum era o secretário de desenvolvimento econômico e aquilo ali foi muito positivo. Então, nós queremos torná-lo ele perene, que seja uma política de Estado e que todo ano seja viabilizado recursos financeiros para que atendam aos pequenos empreendedores. Nós temos uma dificuldade muito grande para que os pequenos tenham acesso à bancarização e essa questão do acesso ao crédito, ao microcrédito, que ele gera o resultado do microcrédito ele é mais rápido, mais célebre e a gente sente isso de forma muito positiva em todas as regiões do Estado. E nós queremos torná-lo eu e o deputado Carlos Burgo, o colega que também subscreve a este projeto e nós temos convicção de que esse projeto deverá ser aprovado e chancelado pelo governador porque o governo do Estado, tanto o governador Eduardo Leite quanto o vice Gabriel sabem da importância do microcrédito na geração de emprego e renda das comunidades gaúchas. Como que estão os trâmites dessa matéria aqui na Assembleia? Inclusive o senhor que integra a Comissão de Constituição de Justiça porque passa primeiro por ela para depois ir para a Comissão de Mérito? Ela está tramitando na Comissão de Constituição de Justiça não falta muito para nós termos o relator e após o relatório que a gente espera seja positivo e que seja aprovado na Comissão de Constituição de Justiça aí ele vai para a Comissão de Economia provavelmente e de Finanças para que ele tenha lá na Comissão de Mérito todo o debate político e que é de fundamental importância até mesmo para receber emendas já desde a Comissão de Constituição de Justiça porque nós temos uma ideia e um projeto agora a heterogeneidade dos membros da Comissão de Justiça ali pode enriquecer ainda mais o projeto com suas emendas o fato mais importante em que o recurso chegue através especialmente das cooperativas de crédito diretamente para as pessoas que necessitam desde o pintor que precisou comprar uma caminhonetezinha para fazer a pintura ou que comprou os andanhos para pintar os prédios mais altos desde o artesanato desde enfim todas as atividades especialmente para os pequenos que ele tem o nosso foco tanto meu quanto do deputado público O senhor também integra a Comissão de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular que se reúne inclusive nas quartas-feiras e o seu projeto número 252 ele altera o artigo 2 da lei 14.307 que institui o programa Passe Livre Estudantil o senhor quer estender esse benefício aos estudantes para os períodos de férias escolares como é importante deputado? Ele tem uma significação muito importante porque o jovem tem que ter acesso a cultura tem que ter acesso ao entretenimento tem que ter acesso ao teatro ao cinema e por que neste período então ele deixa de receber esta meia passagem? É óbvio que nós temos amplo conhecimento e somos parceiros na questão da solução dos preços dos valores da tarifa das passagens e a gente tem consciência que este projeto pode que as empresas interpretem de uma forma então eu quero deixar bem claro que nós queremos que os estudantes tenham acesso no período de férias a meia passagem do ônibus mas de outra partida nós somos parceiros também das empresas para que haja subsídio de parte do Estado e do governo federal em qualquer país desenvolvido do mundo o transporte público tem co-participação do Estado não se consegue mais diante de todos os desafios especialmente pós-pandêmicos de que essas empresas não tenham mais o subsídio ou seja é óbvio que a toda gratuidade hoje alguém paga e este alguém que paga não pode ser acreditado apenas para os remanescentes que pagam dentro de um ônibus ou seja então as gratuidades de certa forma tem que ser embancadas por alguém e nós acreditamos que há recurso financeiro especialmente do governo federal para aportar este recurso para que as empresas sejam sustentáveis economicamente socialmente porque ela é geradora de emprego de reta e que a gente tenha também uma renovação da frota porque nós temos notado que depois da pandemia apesar do número de passageiros ter diminuído aqui na região metropolitana especialmente os aplicativos as caronas solidárias o blá blá car também então tem que haver imagine se as empresas param e muitas já pararam infelizmente outras fecharam faliram e foram absorvidos por outras empresas agora imagina se isso acontece e para o transporte da região metropolitana o caos que seria para todo o desenvolvimento do estado se nós não tivéssemos o transporte coletivo urbano isso só falando no urbano fora também os ônibus intermunicipais que de igual forma também tem que haver subsídio a gente sabe que isso existe nos Estados Unidos na Europa na maioria dos países da Europa e a gente quer encontrar fontes de gosteio para esta possibilidade de que os alunos também tenham a gratuidade durante o período de férias quando quiserem se deslocar de um lugar para outro o senhor integra a comissão que está debatendo a reforma tributária aqui no parlamento é o vice-presidente dela tendo como presidente o deputado Miguel Rosseto e relator Marcos Vinícius é um debate nacional deputado mas que o senhor trouxeram para o parlamento estão ouvindo os interessados ouvindo os governadores os ex-governadores inclusive né deputado já estão na metade dos trabalhos já estamos na metade dos trabalhos nós teremos agora na sexta-feira uma audiência pública no município de Santa Rosa e aqui a gente já convida a todas as lideranças políticas econômicas sociais associativistas sindicatos da região de Santa Rosa para que participe dessa audiência pública lá uma grande preocupação que o nosso presidente Miguel Rosseto tem especialmente de nossa parte também do relator Marcos Vinícius é com relação a ausência de parlamentares tanto deputados federais quanto senadores da região sul do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná na comissão que faz o estudo do grupo de trabalho desculpa do grupo de trabalho ou seja nós nos sentimos preteridos então nada mais justo e óbvio que a Assembleia Gaúcha criasse esta comissão especial para acompanhar para sugerir para opinar para chamar a Fiergs a Fê Comércio a CUT enfim a todos os atores que diretamente trabalham esta questão para que a gente tenha um debate maduro nós acreditamos que há neste exato momento um clima positivo de que tem que haver a reforma tributária nós temos que estar atentos que os municípios não podem mais perder recursos quando da construção de 1988 nós detínhamos os municípios brasileiros detínhamos cerca de 21% do bolo tributário nacional que é tudo que se arrecada com impostos com taxas e contribuições hoje nós estamos em 2023 nós temos em torno de 15% ou seja a grande gama de serviços públicos que é entregue à sociedade é através dos municípios e nós temos de 88 para cá um decréscimo e estamos a 15% e tenho convicção de que 85% dos serviços públicos são prestados pelos municípios por questão constitucional os municípios não tem a responsabilidade de higiene pela segurança pública e ora quantos municípios já tem a sua guarda municipal que tenha o seu azulzinho que é o agente de trânsito quanto que se investe em câmeras de vigilância em parceria com a polícia civil com a brigada militar enfim com os órgãos de segurança toda esta gama de recursos que hoje é colocada ali não é de responsabilidade do município mas não existe um cidadão municipal não existe um cidadão estadual e não existe um cidadão federal existe um cidadão que vive no município porque é ali no município que tudo acontece então nós temos que estar atentos a isso nós temos que estar atentos que a capacidade contributiva das empresas brasileiras se esgotou nós não temos minimamente nenhum espaço mais para que haja algum aumento de carga tributária em hipótese alguma somos frontalmente contrários a isso as empresas estão brasileiras estão perdendo competitividade e há um risco de desindustrialização do país no momento em que a caixa que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo ou seja nós não temos espaço para isso o que nós temos que ter é uma justa transparente e democrática divisão dos recursos entre os municípios os estados o distrito federal e a união e as contribuições que estão vindas elas são fundamentais nós já recebemos contribuições da Fieres da FEComércio da CUT do SEBRAE dos sindicatos das associações comerciais industriais e serviços recebemos as contribuições de técnicos fazendários já recebemos aqui a participação do coordenador o secretário especial de reforma tributária tivemos também a participação de outros atores que conhecem por dentro a reforma que se pretende o projeto de emenda constitucional de autoria do deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo é a que mais tem possibilidade de chance de prosperar no Congresso Nacional obviamente com todas as contribuições que advirão com o grupo de trabalho mas também com as contribuições das assembleias no caso aqui a nossa gaúcha a gente acredita que o relator vai ter a capacidade intelectual de compilar todas as informações que a comissão está buscando junto a sociedade gaúcha o secretário não é o Bernardo Bernardo Api que esteve aqui Bernardo Api deputado a reforma tributária se não sair neste primeiro ano de governo acho que não sai mais eu tenho convicção disto se ela não sair deste ano ela não sai mais eu milito na vida pública desde menino em 1993 como vereador na minha cidade de Rio Pardo e desde essa época eu vejo falar na reforma tributária olha quantos presidentes olha quantos governadores quantos membros do congresso nacional já se passaram e a gente nunca conseguiu prosperar só que nós temos que ter também claro que tem momentos em que alguns alguns vão perder para que outros ganhem a grande esmagadora parte dos municípios menores eles vão ganhar não tenha dúvida há alguns alguns municípios poucos municípios brasileiros terão de certa forma uma pequena redução mas a gente acredita também que de outra parte haverá uma reação econômica que a economia há de começar a se movimentar e a crescer e isso será de certa forma equalizado e este é o pensamento que a gente tem enquanto parlamentar diante de todas as discussões de todas as possibilidades e alternativas que a gente tem encontrado a questão do IVA é uma questão mundial a grande maioria dos municípios dos países membros da ONU por exemplo já existe o IVA que é o imposto de valor agregado em que aqui foi sugerido aqui no Brasil a questão do IVA e o IVA dual são duas possibilidades porque um deles ele vai ser mais ligado ao Estado e que o Estado vai fazer essa divisão diretamente para com os municípios porque tem menos impacto ou seja as alternativas estão aí e nós temos que estar atentos para que o Congresso Nacional de alguma forma consiga enriquecer ainda mais esta reforma tão importante recentemente o senhor foi à tribuna do plenário falar do dia mundial da campanha do dia mundial sem tabaco cujo lema é cultive alimentos não tabaco o senhor que vem da região do Vale do Rio Pardo onde a economia é baseada também no tabaco deputado preocupante porque tem a COP10 que vocês deverão se deslocar ao Panamá esse ano como sempre acontece aqui por uma comitiva do Poder Legislativo Gaúcho que deverá estar e que estão se preparando já inclusive com uma subcomissão que é coordenada pelo deputado Marcos Vinícius do PP e que vocês vão a Santa Cruz inclusive a primeira reunião será realizada lá Sim, a reunião será lá que é importante essa discussão especialmente nesta região que é uma das regiões que mais produz tabaco e é a que mais exporta tabaco pelo Brasil porque as principais indústrias de tabaco de beneficiamento do tabaco estão em Santa Cruz do Sul enquanto o tabaco for legal nós temos que ter muito claro que nós temos que dar proteção ao produtor de tabaco ao fome cultur nós não estamos defendendo o tabagismo muito antes pelo contrário mas enquanto houver esta possibilidade especialmente de que cerca de 90% do tabaco ele é exportado isto ele gera emprego ele gera renda ele traz dignidade a essas pessoas e de número assim a surpreendente nós temos todo o produtor de tabaco ele tem também produção de alimentos em sua propriedade nós plantamos arroz soja trigo aveia frutíferas especialmente na nossa região nós produzimos muita muitos produtos alimentícios e que vão ao encontro da campanha mas não há necessidade da 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 exclusão desta questão do tabaco no plantio de alimentos essa é uma questão já consorciada que a própria FUBRA a Associação dos Fumicultores do Brasil já trabalha há muito tempo nós temos lá em Rio Pardo a Expo Agro a FUBRA que você vai lá você não sai igual quando sai porque você sempre acumula eu já fui lá acompanhando o presidente da Assembleia e sabe na importância e mais do que a importância o que ela representa para todo o setor porque lá o Fumicultor sabe que ele vai plantar o tabaco mas ele vai fazer um reflorestamento ele vai fazer outro plantio e ele tem técnicas e novas tecnologias para melhorar o plantio para tornar mais eficiente a sua produção e consequentemente a sua renda ou seja nós já fizemos esse trabalho de reconversão econômica através também não só da FUBRA mas nos próprios municípios e também do sindicato das indústrias de tabaco então essa questão quase que ideológica contra o tabaco ela tem que ser mais transparente e mais clara outra questão fundamental nós temos dois projetos tramitando lá na Anvisa patenteado por empresas de tabaco uma com a questão do tabaco aquecido ou seja você vai ter um aparelho que o cigarro ele é bem menor mas ele vai durar em torno de 4 segundos de 20 pitadas e que o tabaco ele é apenas aquecido e isso diminui segundo o estudo em 80 90% o risco à saúde ou seja nós temos que ter esta alternativa então para que a gente substitua o cigarro por este novo modelo de se fumar a mesma coisa de outra banda de outra parte também tem a questão do desenvolvimento de outra tecnologia que extrai a nicotina da folha do tabaco para se fazer né o para ser utilizado no cigarro eletrônico que está sendo utilizado no Brasil de forma ilegal porque ele não está legal aqui no Brasil aliás cerca de 40% do cigarro que se fuma no Brasil ele já é ilegal então nós não podemos ter esse tipo de comportamento por várias questões a questão de controle fitossanitário a gente não tem acesso e muito menos a informação não temos geração de emprego de renda e de impostos estaríamos gerando emprego impostos e renda no Paraguai nos países que infelizmente tem as suas fábricas e entram de forma clandestina no Brasil então nós temos e outra coisa que agrava ainda mais é a questão da alta taxação de impostos sobre o cigarro em que o cigarro do Paraguai o cigarro contrabandeado ele é mais barato que o cigarro mais barato que é tributado ou seja isso a tributação foi tão forte que foi migrando de forma criminosa para um cigarro que não se tem controle social não se tem controle fitossanitário repito e de que o governo não tem conhecimento dos números reais o governo não tem como se chegar a este conhecimento a este número então nós temos que criar estas alternativas e também viabilizar que o governo entenda que vai chegar o momento em que pode este cigarro contrabandeado estar sendo mais vendido comercializado utilizado no Brasil do que o próprio legal aí seria o fim da picada como se diz num vocabulário mais chulo e vulgar nós temos que ter este cuidado por isso que a gente alerta que nós temos sim que continuar plantando alimentos consorciados pode ser com tabaco para que haja se não uma reconversão com reconversão haja esse consórcio da produção de ambos os produtos deputado nós estamos já nos encaminhando para o final do programa passa rapidinho mas eu quero falar com o senhor sobre a frente parlamentar pela duplicação da BR-290 também pela frente parlamentar pelo desenvolvimento das atividades náuticas portuárias e hidroviárias que aliás tem o projeto do porto lá de Rio Pardo e também tem a situação da rodovia RS-287 vai ser uma pincelada porque eu tenho um assunto para a nossa conclusão ainda a pincelada sobre o 287 nós falamos com o diretor Aquilino da empresa que tem a concessão a CCR que se comprometeu em tornar mais eficiente o desenvolvimento das atividades daquilo que foi planejado levamos todos os prefeitos nos 205 quilômetros alguns não poderam se fazer presente mas mandaram os seus representantes para que a gente conversasse com a Gergas das dificuldades do par e arranca e também do produto que está se colocando nos tapa-buracos em até especialmente da região de Santa Cruz do Sul até Novo Cabrais passando por Candelária e Vera Cruz enfim que se coloca o material e também teve aquele período de praticamente duas intensas semanas de chuvas e que trancou muito o trabalho e teve que ser feito o retrabalho então nós já demos esse encaminhamento com relação a 290 nós estamos muito felizes que nós temos aí garantidos 178 milhões para o trecho 1, 2, 3 e 4 e também a garantia para o ano que vem de cerca de 200 milhões de reais para esta rodovia o deputado Mainardi e eu nos reunimos hoje pela manhã e também com o representante do deputado Cláudio Tati para fazermos o plano de trabalho a agenda das audiências externas e também uma grande marcha que nós haveremos de fazer em Brasília com prefeitos vereadores vice-prefeitos associações comerciais com todo o poder econômico aliados à classe política para que a gente pressione por mais recursos para esta importante duplicação e o outro qual era o outro? faltou um era 287 a frente parlamentar dos portos a frente parlamentar dos portos nós chegamos a formar a sugerir uma frente parlamentar e o deputado capitão Martin também então nós juntamos as duas e nós acreditamos que os trabalhos vão andar de forma muito proativa diante da necessidade do barateamento do frete para a criação de novos portos mas nós acreditamos também que as hidrovias tem que ser menos do estado e mais a iniciativa privada para que a gente torne as viáveis economicamente além do viés do próprio deputado que não é tão diretamente quanto o nosso em relação aos portos mas sim a praticagem então é um trabalho que eu acredito que vai ser coroado de muito êxito e que se a gente tenha essa possibilidade de transportar as toras de madeira para a celulose o tabaco e os grãos pelas nossas importantes hidrovias subutilizadas ou não utilizadas aqui no Rio Grande do Sul para concluir temos um minuto deputado o senhor como líder da bancada inaugurou na semana passada construindo pontes municipais é uma série de reuniões da bancada no tradicional almoço com os prefeitos dos municípios do MDB começando com o prefeito de Porto Alegre Sebastião Mello é o prefeito Sebastião Mello nos brindou com sua presença na terça-feira a gente ficou muito feliz com a vinda dele trouxe também as suas demandas as suas ideias que tem sobre Porto Alegre especialmente com relação a questão do transporte público municipal e sua integração que tem que existir e os preentes que tem junto ao governo do estado nós também receberemos o presidente da FAMURS também receberemos os principais prefeitos dos municípios do Rio Grande do Sul na sequência e depois nós teremos uma série com a nossa bancada federal com o deputado Márcio Biol que é o Seu Moreira e o Osmar Terra e também obviamente nós receberemos os nossos três secretários de estado tanto o secretário de logística o deputado Juvir Costella o deputado Giovanni Feltz da agricultura e o deputado Fontenel do desenvolvimento social muito obrigada deputado gostei muito de conversar com o senhor embora nosso tempo seja limitado aqui gostei muito também às vezes a gente tem um pouco de receio porque a gente está iniciando aqui tem um medo não de ti um pouquinho de medo da câmara mas a gente tenta com essas pinceladas aqui desenvolver e prestar conta do nosso trabalho muito obrigado e o senhor obrigada mais uma vez e a você obrigada pela companhia e até o próximo encontro Música 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 Legenda Adriana Zanotto